Fala aí meus amigos investidores do mundo cripto, estou trazendo mais um vídeo para vocês da iCash que tem atualização do dia de amanhã e pode explodir na alta. O seu valor de mercado é de 913 milhões de dólares, seu volume nas últimas 24 horas são de 67 milhões de dólares. Ela que está fazendo um pivô lindo de alta e essa atualização de amanhã pode fazer o token da outra pernada de alta se for bem aceita pelo mercado. Aqui pessoal eles estão falando aqui sobre essa atualização, essa postagem foi de ontem no dia 9, hoje é dia 12 pessoal, hoje é dia 13. Então faltam apenas 24 horas para essa atualização, o mercado aí está ansioso, eles também estão ansiosos para que dê tudo certo dessa atualização, tá pessoal? Eles vão lançar aqui, não sei a hora aqui mais ou menos, tá? Faltam dois dias, sete horas e trinta minutos e cinco segundos para o lançamento. Era dia 14, faz 12 horas atrás, tem que fazer o cálculo aí, mas falta só um dia, é amanhã, eles devem postar aqui no dia de hoje, tá? Isso vai marcar a E-Cash, pessoal, os investidores de E-Cash aí, graficamente falando, ela está muito bonita, eu vou mostrar isso para vocês, mas se vocês quiserem acompanhar essa atualização mais de pertinho é só seguir o Twitter oficial da E-Cash, é E-Cash Oficial, arroba E-Cash Oficial, você vem aqui e tira todas as suas dúvidas, tá galera aí, está em choque aí, pode explodir na alta sim. Ela já deu no anúncio da atualização explosão de alta, olha o tamanho desse candle, pessoal, olha o tamanho desse candle e agora ela prepara-se para outra subida, tá? Se você analisar da forma mais correta, a gente tem aqui um semanal muito bruto e depois ele deu uma lateralizada e agora ele parte para outro semanal que pode sim jogar o preço lá perto do 64 novamente. Veja que o preço está trabalhando agora acima da média de 20 períodos, não estava, ficou ainda 3 semanas para romper essa média de 20 períodos, o que é muito bom. Veja que o RSI apontou para cima, o MACD está apontado para cima, e aí a gente tem o MACD muito longe da média central, então isso aí é uma boa análise para quem acha que ele vai subir e vai buscar pelo menos essa média central, tá? Se você analisar aqui o diário, pessoal, no diário é que está bonito, está fazendo um padrãozinho que eu gosto, topos e fundos ascendentes, o topo é ascendente, ó, a gente tem esse topão que ela deixou aqui lá no 64, deixa eu ver o topo máximo aqui, foi 64, 79 e aqui a gente tem um padrão muito legal, que é esse padrão abaulado aqui, ó, e aí ele vai chegar aqui, ó, possivelmente, pessoal, ele vai fazer um cup handle, tá? Ele vai chegar aqui, ó, vai abaulando, vem subindo agora devagarzinho, vai bater na média de 200, vai fazer outro fundinho aqui e depois vai explodir na alta. É o que está aparecendo, não quer dizer que isso vai acontecer. Ele pode explodir na alta também, disparar na alta num candle só e vir testar o topo e romper essa média de 200, mas o importante é que tenhamos fechamentos acima da média de 200 e isso ainda não está acontecendo, tá? Porém, pessoal, olha que coisa maravilhosa, graficamente falando, ele começa a trabalhar acima da média de 20, acima da média de 8, acima da média de 100, nós temos topos e fundos ascendentes, como eu falei com você, o fundo anterior está aqui, o topo anterior está aqui e aqui é o fundo, o novo fundo, olha que maravilhoso, bem acima do fundo anterior, provavelmente sim, vai dar continuidade a alta e vai testar. A não ser que o mercado volte, é que aí o Bitcoin caia muito, aconteça alguma coisa, a tendência do mercado é de alta, tá, pessoal? A tendência agora do mercado é de alta, o Bitcoin está perto de uma possível reversão para alta e aqui a gente pode ter sim uma explosão de alta na enxaque. Mas cuidado, meu amigo investidor, o mercado não está para brincadeira, nós ainda não temos uma reversão para alta, veja que a gente não quebrou esse padrão de consolidação que ela tem aqui no 56, não temos nenhum fechamento acima do 56, então olhar para esse 0,000056 com olhos de atenção é muito importante, veja 1, 2, 3, 4, 5 toques e a gente está indo para a sexta tentativa acima desse padrão. Então muito cuidado para você que é investidor, tá? Eu acredito sim que ela vai tentar testar essa média de 200 de novo, mas a gente tem um problema do não fechamento acima dos 56, tá? Essa foi minha análise da E-Check, pessoal, se você gostou deixa um like, seja inscrito do canal e lembre-se, nada que eu falo aqui é recomendação de compra ou de venda. Muito obrigado pela sua audiência e fui, galera, e aquele abraço!